Tudo bem pessoal? Chegou a hora em! Opala SS V8, motor de Corvette, hein? Eu vou mostrar o carro inteirinho e vou mostrar ele ligado também. Já dá um like aí, hein? Pessoal, isso aqui é um SS4 de plaqueta. Ele é 76 e além do motor V8, ele tem umas outras curiosidades também, algumas outras modificações. Ele é um carro bonito, muito alinhado, bem original, assim, a carroceria, né? A carroceria tem bastante coisa original. É bem legal o carro. Aí tem gente que vai falar, pô, mas vai pegar um SS4 de plaqueta pra mudar a motorização. Aí é gosto, amigo. E fica muito legal, né? E é um motor, vocês vão ver o acabamento do motor, que sensacional. Foi muito bem montado. Olha aí, a carroceria tá perfeita. As rodas são originais também, do SS. Vamos dar uma olhada no interior. Ele tem o interior original, assim, em partes, né? Forro das portas original, painel, volante. Ele já tem um console, que já é um acessório. Ele tem a forração do teto original. E os bancos são de Camaro. Olha isso. Elétrico e funciona. Olha aqui. É do Camaro novo. Legal, né? Bem diferente. Já vou mostrar o motor, hein? Olha, aqui a abertura, como o motor é V8, a abertura da tampa, do motor, do capô, é por aqui. Porque tem que tirar a fechadura ali do meio, porque não cabe, né? Não tem, aí teve que adaptar dos dois lados. Olha aqui também, ó. É isso aqui, ó. É o alinhamento do carro. Piscas originais. A grade original. O outro. Estão querendo ver o motor, né? Já vou mostrar. Bem legal o carro, hein? Diferente, hein? Vou dar uma pausa aqui e já volto com o motor. Vamos dar uma olhada no motor aqui. Ele é um V8, 350 do Corvette. Vocês vão ficar surpresos na qualidade do serviço aqui. É lindo, gente. Radiador de alumínio. Ele é injetado. Tem um quadrigete da Holley. Olha lá que legal, hein? Foi muito bem feito. Olha as polias, tudo cromado. Olha a qualidade do serviço. Vou mostrar do outro lado aqui. Já vou ligar o carro, hein? Olha só. Ele é bem clean, né? Os fios são todos escondidos. A bateria também fica lá no porta-malas. Olha, fizeram um serviço aqui maravilhoso, gente. Muito bonito, hein? É, tudo cromado. Olha. Até as mangueiras. Capa cromada. Ele não tem aqui a bomba de combustível. Ela é elétrica. Funciona arredondinho o carro, hein? Deixa eu dar uma ligada no carro. Pra ver se vocês têm ideia do... Do ronco dele. Injeção. Injeção. Ó. Vamos ver lá. Vamos dar uma aceleradinha aqui no carro. Falando aqui. Se acelera, ele mexe. Mexe todo o carro. É muita potência, né? Isso aí, pessoal. O Palão SS4 de plaqueta com motor V8. 350 de corvette injetado. 350 de corvette injetado.